DJ Petro Teste humiß, o meu robô copy Me manda embora, mas ela aqui sofre Me liga pra pra perguntar onde eu tô Serromo no parque do robô Acelerando o bololo e vou que vou Eu tô tranquilo, eu dessa vida de caseiro Bem resolvido, aproveitar, curtir o mundão, ficar solteiro A cama ainda tem meu cheiro Nós dois debaixo do chuveiro Vai vigar a sua na lembrança Nós dois debaixo do chuveiro A cama ainda tem meu cheiro Vai vigar a sua na lembrança Espera sem dar daqui de pé você se cansa Espera sem dar daqui de pé você se cansa Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Teste um e zoom, eu amo o cop Me manda embora mas ela aqui sofre Me liga brava perguntando aonde eu tô Cê rumo no toque do robô acelerando o bololô e vou que vou Eu tô tranquilo dessa vida de caseiro Bem resolvido, aproveitar, curtir o mundão, ficar solteiro Maiara A cama ainda tem meu cheiro Nós dois debaixo do chuveiro Vai vigar a sua na lembrança Espera sem dar daqui de pé você se cansa Nós dois debaixo do chuveiro Na cama ainda tem meu cheiro Vai vigar a sua na lembrança Espera sem dar daqui de pé você se cansa Espera sem dar daqui de pé você se cansa Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo E aí, Legenda Funk? Original